Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu a aprovação de reformas como a da Previdência para garantir o crescimento sustentável da economia brasileira nos próximos quatro anos. Ele participou de um seminário em Washington, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira. Veja agora na reportagem da correspondente Paola de Hort. O produto interno bruto potencial do Brasil pode chegar a 4% em quatro anos. A afirmação foi feita em Washington pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Isso, evidentemente, depende de aprovação, não só das reformas macroeconômicas, Por exemplo, a reforma da Previdência, como mencionamos, a reforma tributária, que é muito importante, simplificando o sistema tributário brasileiro, isso é da maior importância, como também toda a série de reformas microeconômicas. Algumas delas já foram aprovadas, como, por exemplo, a taxa de longo prazo por BNDES. É possível, sim, que no futuro o Brasil possa crescer a esse tipo de taxa no universo de poucos anos, três, quatro anos, acho que é possível. Meirelles participou de palestra promovida pelo Instituto de Finanças Internacionais, em que o ministro também falou sobre o fortalecimento da economia brasileira, que, segundo ele, a torna menos vulnerável a flutuações do mercado financeiro. Sobre o impacto de curto prazo da reforma da Previdência, Henrique Meirelles afirmou que há efeitos positivos, como a melhora no nível da confiança, a força e a estabilidade dos índices econômicos do país, além do aumento no volume de investimentos. Meirelles também afirmou que a aprovação da reforma da Previdência é de interesse de diferentes grupos políticos. Se não for, por exemplo, aprovada agora, ela terá que ser discutida e aprovada no próximo governo. Ainda, segundo o ministro, caso a reforma não seja aprovada, haverá impacto negativo no teto dos gastos públicos. Se em algum momento o orçamento e as despesas públicas violarem a regra do teto, os mecanismos são autocorretivos, isto é, existe então o corte de novas isenções, subsídios, paralisação de qualquer aumento de contratação ou de salários. E o comércio está em recuperação. O relatório divulgado pelo IBGE mostra que as vendas do varejo cresceram 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados mostram a estabilidade do setor, efeitos positivos da recuperação da economia. Daniel trabalha no setor de imóveis há 12 anos e conta que 2016 foi bastante difícil para o comércio. Mas o crescimento nas vendas da loja onde ele trabalha já foi sentido logo em janeiro. E desde então, todos os meses, ele tem registrado um faturamento maior. A gente está vendendo bem mais do que o ano anterior. O shopping está mais movimentado, a loja está tendo mais movimento, está tendo mais clientes na loja. No final agora a estabilidade está melhor, e o consumidor realmente está sentindo mais confiança para estar comprando. E foi o setor de imóveis e eletrodomésticos, como na loja que o Daniel trabalha, que mais cresceu no mês de agosto, quase 2%, se comparado ao mês anterior. Os dados são da pesquisa mensal de comércio do IBGE. Esse é o quarto mês consecutivo de alta. Se comparado ao mesmo período do ano passado, o crescimento já passa dos 16%. As vendas no varejo cresceram 3,6% em agosto, na comparação com o mesmo período do ano passado. Seis das oito atividades pesquisadas registraram taxas positivas. Além do setor de imóveis, são destaques para o resultado global a alta de quase 2% no setor de hipermercado, supermercado, produtos alimentícios, bebidas e fumo. E o crescimento de 9% no segmento de tecidos, vestuário e calçados. Já o comércio varejista ampliado, que inclui atividades relacionadas a automóveis e construção civil, avançou 7,6% na comparação com agosto de 2016. Destaque para o aumento de quase 14% nas vendas de veículos, motos, partes e peças e o crescimento que passa dos 12% no setor de materiais de construção. Para o IBGE, 2017 tem sido um ano bem melhor do que 2016 para o varejo. O dinheiro injetado na economia com a liberação das contas inativas do FGTS e o pagamento do PIS para a ZEP explicam a melhora. Outras medidas tomadas pelo governo, como a diminuição dos juros e da inflação, também estimularam o consumo. Na medida que você tem uma renda, uma disponibilidade maior de renda, mesmo que ela não tenha sido observada para a compra de bens, ela provavelmente foi utilizada para organizar o orçamento das famílias. E esse fator de organização do orçamento das famílias é um fator positivo na medida que você tem uma disponibilidade maior de consumo quando você organiza o seu orçamento. E apesar do recuo de 0,5% nas vendas do varejo entre julho e agosto, o setor segue estável e acumulando resultados positivos no ano. O quadro macroeconômico em agosto de 2017 mostra, tanto você observando a inflação, uma menor redução, em 12 meses é o menor resultado da série. A taxa de juros das famílias, embora bastante elevada, mostra a redução ao longo dos 17. E a manutenção da massa de rendimentos, isso são fatores que conseguem segurar o varejo no mês de agosto. Investimento de 135 milhões por ano vai garantir o acesso de crianças com diabetes tipo 1 a um dos medicamentos mais modernos para o tratamento da doença, que é a insulina análoga. A expectativa é que o remédio considerado mais seguro e de rápida ação esteja disponível já em 2018. A chamada insulina análoga é de fácil aplicação com uma caneta. Oferece respostas mais rápidas e pode ter a dosagem adaptada para cada caso. O medicamento será oferecido no SUS a partir do ano que vem. Hoje, cerca de um milhão de crianças e jovens no país têm a diabetes do tipo 1, que se manifesta geralmente durante a infância ou adolescência, e com a qual o corpo produz pouca ou nenhuma insulina. A insulina análoga vai ser ofertada prioritariamente para cerca de 100 mil crianças e jovens que têm maior dificuldade de controle da doença com os tratamentos convencionais. O Ministério da Saúde vai investir 135 milhões de reais por ano para a compra desse novo medicamento. É um grande avanço que se dá pela nossa capacidade de negociação de preços, de escala. Ampliamos o acesso, compramos mais volume e compramos mais barato. Então, compramos mais barato, atendemos mais pessoas. É esta filosofia da nossa gestão, que já economizou 4 bilhões neste modelo de ação. Pacientes adultos com esse tipo de diabetes também poderão ter acesso ao medicamento desde que tenham indicação médica. O controle da glicemia é fundamental para evitar complicações relacionadas à doença, como danos em órgãos, nervos e vasos sanguíneos. É muito mais fácil da criança transportar e também manusear, por não ter a questão da agulha, a questão da seringa, de ter que encaixar e os cuidados todos de asepsia que uma injeção requer. A insulina é bem mais fácil, tanto de aprendizado e mais seguro para o uso da criança. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.